Que calor, quero um mate sem gelador Mas o mate ainda não chegou Você viu o tamanho da banana E o rindo que o olho secou Banana grande, banana d'água A despeito de um chico Que calor, quero um mate sem gelador Mas o meu mate ainda não chegou Tô traumatizado com a banana caixa d'água E o rindo que o olho secou Tô traumatizado com a banana caixa d'água E o rindo que o olho secou Tem bala na rua, tem bala na empalada Tem bala na empalada, tem bala na empalada Tem bala na empalada, tem bala na empalada Mas o meu mate ainda não chegou Aplausos 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 Aplausos